Olá! Acredito que tudo de bom que vem de bom é sabedoria de Deus. Então, eu resolvi fazer uma musiquinha sobre a vacina. Obrigado, meu Jesus, por mandar sabedoria pra fabricar a vacina E acabar com a pandemia, tava todo mundo triste Mas Jesus mandou a nossa alegria Obrigado, Jesus, por mandar sabedoria pra fabricar a vacina E acabar com a pandemia, tava todo mundo triste Mas Jesus mandou a nossa alegria Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou Vamos todos dar as mãos, agradecer ao Criador Pois quem manda nesse mundo é Jesus nosso Senhor Obrigado, Jesus, por mandar sabedoria Pra fabricar a vacina E acabar com a pandemia, tava todo mundo triste Mas Jesus mandou a nossa alegria Obrigado, meu Jesus, por mandar sabedoria Pra fabricar a vacina E acabar com a pandemia, tava todo mundo triste Mas Jesus mandou a nossa alegria Alô, Zeca Pagodinho Alô, Zeca Pagodinho, eu te vi lá no Fantástico Quero te ver pessoalmente Pra te dar um abraço, pra te dar um abraço Alô, Zeca Pagodinho, eu te vi lá no Fantástico E acabar com a pandemia, tava todo mundo triste Mas Jesus mandou a nossa alegria Pra te dar um abraço, pra te dar um abraço